Vamos de mais um vídeo, mais uma vez gente, vou ensinar a vocês como fazer um enxerto de garfagem profissional Não olha a bagunça aqui gente, que eu estou aproveitando o dia hoje que eu só estou fazendo o enxerto Eu vou aproveitar para estar compartilhando mais o meu dia a dia com vocês Para aquelas pessoas que não tem a prática de estar fazendo o enxerto Para que venha a ficar melhor, mais fácil de aprender e de estar fazendo Olha só gente, eu vou pegar essa planta, que é uma planta pequena, ela tem só 5 meses Olha só, estão vendo aí a plantinha bem pequena Nunca colocou flor, na verdade eu nem sei qual é a cor dessa flor aqui Mas eu vou estar fazendo o enxerto nela para deixar vocês mais práticos Quando vocês for fazer os enxertos de vocês, tá bom? Então eu vou limpar aqui o estelete Bem simples gente, porque eu estou ensinando isso? Eu costumo fazer os meus enxertos com cola instantânea Mas eu vejo que tem algum seguidor que tem dificuldade para encontrar Já enganchando, desculpando Essa cola, então já que se você mora em uma zona rural E não tem acesso para encontrar aquela cola Então vamos fazer o enxerto de garfagem Que é mais prático, né? Então vamos cortar, olha só Para quem não tem costume é bom cortar um pouco alto, tá? Eu vou cortar um pouco baixo aqui Vou ser um pouco ousado mesmo Vou cortar bem baixo, gente, ó Cortar aproximadamente aqui, ó Dá um corte reto Pronto Feito isso aqui, gente, ó Ficou um corte legal Mas eu vou dar mais uma Como é que se diz? Uma pincelada Vou enxugar aqui a ceiva que vai sair Vamos dar mais outra pincelada aqui, ó Para ficar melhor Agora eu vou posicionar o celular E vou chamar o zoom aqui Para vocês verem de perto Aqui, ó Bem de perto mesmo Veja esse vídeo até o final, gente Que eu acho que vocês vão gostar Vocês vão fazer esse corte aqui assim No centro, ó Com o estelete meio deteado Devagar Tanto para não machucar a planta Que nem vocês não se machucar, tá? Chegou próximo de Encerrar o final do estelete aqui, ó Vocês param Aí vem do outro lado assim, ó Faz a mesma coisa, gente Assim, ó Abaixo Tá vendo? Cuidado Pronto Vê que já cortou Vocês vão tirar o pedaço que cortou Aqui, ó Vocês vão ter que fazer isso aqui, ó Se vocês verem que não ficou legal Vocês vão E faz um novo recorte, né? Para ficar melhor E vai Recorta mais uma vez, ó Para Deixar o lugar legal Por que enxerto de garfagem Profissional? Porque, gente Esse enxerto aqui O resultado Vocês vão obter Muito bom Na cicatrização Vocês vão pegar A parte que vocês vão colocar aqui Bem parecida É para ficar legal O enxerto Eu garanto para vocês Que o resultado que vocês vão ter É 100% Tá aqui, ó Vocês vão fazer um corte Assim, gente, ó Com calma, ó Para não se machucar Vem aqui em cima Aqui assim, ó Desce Mais para cá um pouquinho Aqui, ó Vem com calma Pronto Feito isso aqui, ó Já cortou esse pedaço Aí vem do outro lado Você vê Mesma coisa, gente Aqui, ó Vem aqui, ó Aí vem mais uma vez Na parte de cima Com calma Pronto Cortou Tá vendo? Olha como é que vocês vão fazer Isso aqui, ó Essa parte aqui, ó Tem que ficar Porque vocês vão entender Quando eu encaixar ela ali, ó Vou afinar só um pouquinho aqui Para encaixar melhor lá Tá aqui, ó Vocês viram como foi que ficou? A cunha Como é chamada, né? Aí vamos colocar ela aqui Vocês vão escolher A gema de brotação Para os novatos Que é a gema de brotação O local que vai sair Um galho novo Aqui, ó Nesse caso eu vou escolher Duas gemas de brotação Aqui tem uma Tá vendo? Vai ser aqui que vai sair um galho E mais aqui embaixo Tem outro, ó Vamos cortar Para a gente não se machucar O que é que vamos fazer? Vou pegar um papel hídrico Que eu limpei aqui, ó Vou pegar o papel hídrico Aqui, ó Eu posiciono assim, ó Chega aqui no lugar Que eu quero cortar, ó Só segurar A gente assim, ó Pronto Já cortou Vocês viram? Cortou Duas gemas de brotação Tá aqui, ó Vamos vir na parte Do enxerto Na parte do cavaleiro, né Cavalo, na verdade Aqui, cavaleiro E aqui, cavalo Cavalo do pangaré mesmo Isso aqui, gente, ó Pra gente tá encaixando Tá vendo aí, ó Vocês vão ver que vai Quando forçar Ele vai encaixar Perfeitamente, ó Olha só aqui, ó Olha só, gente Quando forçar aqui assim, ó E segurar com a bolsa Olha como é que vai ficar A marca Vê se mostra bem Pra vocês verem Ó Praticamente Quando essa planta É Pega esse enxerto Não dá pra ver O lugar do enxerto, gente Fica um resultado, ó Muito, muito bom Então agora vamos colocar A touquinha feita com Saco de geladinho Pra quem mora na zona rural Que não encontra A cola instantânea O saco A sacola de geladinho Gente, é fácil de vocês encontrar Vocês vêm aqui, ó Ó O truque Do saco de geladinho Como é simples, ó Vocês vêm aqui Vai posicionar O lugar do furo Que é isso aqui, ó Chega aqui, ó Segura Só coloca assim Segura, gente E puxa, ó Mais nada Só puxar assim Devagar, ó Pronto Olha como é que vai cortar Vocês viram Não tem complicação nenhuma Então vamos Chegar aqui na parte Do enxerto Aqui, ó Pronto Ficou legal Pra vocês Visualizar Veja só, gente Vamos Fazer a touca Vestir Na verdade O enxerto Aqui, ó A posição é essa aqui, gente Vocês vão apertar Aqui assim, ó A bolsa E puxar pra baixo Que é pra ela esticar, ó Vocês viram que ela vai esticar aqui, ó Pra segurar, ó Se vocês verem que não ficou bom Aí você vem Mais uma vez, ó Ó Ó o jeito que vai ficar Ficou bem esticado, né Tá? Ó Então, aí vocês vêm aqui Com a perninha que vocês cortaram Vocês vão amarrar assim, ó Duas ou três voltas Olha só Aí vem do outro lado A mesma coisa Só que do lado contrário, ó Tá aqui, ó Olha só Aí chega Mais uma Pra ficar melhor Aí vamos amarrar Tá aqui, gente, ó Espero que vocês gostem desse enxerto, gente Bem simples de fazer, ó Principalmente os seguidores que moram em zona rural, né Que não tem acesso pra estar comprando Não tem como comprar Um exemplo Fita de enxertia Cola instantânea Então, já que não tem cola instantânea Saco de geladinho Em qualquer supermercado Mercearia Sei lá Tem até Tem bar, gente Que vende Tem até bar Aqui na minha cidade Tem alguns bar Que vende geladinho Que tem A sacolinha plástica Aqui, ó O resultado que vocês vão obter É esse aqui, ó Vamos fazer mais dois Pra encerrar o vídeo O melhor enxerto de garfagem Feito em uma roda do deserto Então, como é simples de fazer esse enxerto Ó Retirou um pedaço Tá vendo Agora vamos pegar o material genético Que seja igual, praticamente, ó Pra quê? Pra gente tá Utilizando Com 60 dias Esse enxerto tá perfeito Olha só Como é simples fazer esse enxerto Vamos cortar um pouquinho aqui, ó Essa lateral Isso aqui Não, vou cortar aqui Ó Fez esse corte Com calma Pra não se machucar Vamos cortar do lado contrário Assim, ó Bastante calma Será que vai sair, né? Pronto Outro lado A mesma coisa Com calma Com calma Porque se for com a mão pesada Vai estrangular Aqui agora nós vamos medir, ó Pra ficar certo Afinar um pouco, ó Bem pouquinho Tá vendo aqui, ó Pra quê? Pra nós Encaixar aqui, ó Vamos cortar Gema de brotação Aonde vai sair um galho novo Aqui vai ser uma Aqui é outra Duas gemas de brotação Então vamos Fazer um corte Aproximadamente aqui Com calma, tá, gente? Pra não se machucar É bom enrolar o dedo Com alguma coisa Pronto Pronto Feito isso Cortou 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 O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar Aqui, ó Vocês viram? Vamos colocar Olha só como é que vai ficar, gente, ó Vamos encaixar mais, ó Pra ficar bem parecido Veja só que encaixou 100%, né? Tá aqui, ó Quase Não dá pra ver A marca do enxerto, gente, ó Olha a facilidade que é fazer esse enxerto de garfagem Vocês viram? Essa parte aqui, ó Chegou no final, ó Muito bom O resultado desse enxerto, gente É Ótimo mesmo Então vamos Colocar aqui Agora nós vamos pegar uma Bolsa de geladinho Cortada Pra nós vestir, ó Essa é uma espécie de touca Vamos colocar aqui, ó Procurar essa posição aqui, ó Tá vendo? Porque nós vamos amarrar Pra pressionar aqui, ó Pressiona pra baixo E depois amarra aqui Pra não Sair do lugar Tá aqui, ó Procurou a posição Nós vamos fazer força pra baixo assim, gente, ó Ó É pra bolsa Segurar Aí aqui, agora Nós vamos pressionar essa parte Pra Grudar, né? Ficar bom aqui, ó Chega aqui, ó Dá Duas ou três voltas Assim, ó Aí pega o outro Esse lado aqui, ó E vamos fazer ao contrário, né? Assim, ó Agora é só amarrar Espero que vocês tenham visualizado bom Será que ficou um pouco embaçado Aqui, ó Pronto Tá feito Nosso enxerto de garfagem Com uma Precisão melhor Com um resultado muito melhor E bem Prático pra fazer Utilizando Saquinho de geladinho Bolsa de chup-chup Que tem algumas regiões Que o pessoal chama, né? Então Vou fazer outro Pra ficar mais Pra vocês pegarem a prática Melhor Mais um Enxerto de garfagem Profissional Ó Corte reto Feito o corte reto Vamos Posicionar o lugar exato Pra estar Fazendo a A cunha Como é chamada, né? A posição é essa Bem devagar Lentamente Vai descendo Aí faz do outro lado Ó Vai retirar, ó Mas Machucou Aqui Tá aqui, ó Retirou, né? Vamos dar mais um corte Pra ficar melhor Tá aqui, ó Vocês viram? Se precisar Vocês Deixar uma Um ângulo melhor, né? Pra encaixar Retira mais Nesse caso aqui Eu precisei tirar Mais um pouquinho, ó Não tem complicação nenhuma Não vai afetar em nada A gente tá aqui, ó Vocês viram? Olha só Pronto Feito essa abertura Vamos fazer a mesma coisa Na parte Do Cavaleiro Né? Nesse caso Esse é o cavalo Esse aqui é o cavaleiro Tá aqui o cavaleiro Vamos medir mais ou menos O tamanho Que vai ser Que assim Aproximadamente Que assim, ó Vamos afundar um pouco Com calma Pra não cortar completamente É só descer assim, gente Ó Passou um pouco Mas não tem nada não Aqui é a mesma coisa Do lado de cá, ó Vamos descer novamente, ó Pronto Pronto Feito isso Vamos só Apontar mais um pouco Aqui Afinar Na verdade, né? A mão tem que sempre Tá limpa Gente Estelerizada, né? Como se diz Tá aqui, ó Agora nós vamos Cortar A gema de brotação Aí Uma Você pode deixar com uma Ou com duas No meu caso Eu vou deixar duas Aí Uma Duas Vou cortar aqui, ó Vou pegar o papel Pra não machucar o dedo Fazer uma escora E vamos cortar Simples de cortar Feito isso Mais uma vez Vamos pegar o enxerto Colocar aqui, ó Vocês veem que encaixa certinho, né? Ó Quando a bolsa Amarrar aqui, gente Ó Ele vai Segurar Tá vendo? Aí pegar o saco de geladinho Ensino Pra vocês fazerem uma 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 espécie de touca Cortar o saco de geladinho Assim, ó Pra vestir Vamos vestir Nossa enxerto Aqui, ó Veja a facilidade De fazer esse enxerto Muito fácil mesmo E o resultado é bom Tá aqui, ó Chega aqui, ó Coloca Procura uma posição Ideal Aí vamos Forçar um pouco Pra baixo, ó Pode puxar A sacola não estrangula não Aqui, ó Puxou Vocês viram que forçou, ó Se precisar Você vai mais uma vez, ó Agora vem aqui, ó Fazer isso aqui, ó É pra segurar Completamente, ó Colocou duas ou três voltas Assim, ó Aí vem com o outro lado aqui, ó Segura Faz a mesma coisa Ao contrário, ó É pra gente Amarrar Chega aqui agora, ó Amarra Ó Mais uma vez Amarra Dois nós Na verdade, né Pronto Tá feito O enxerto Que vocês vão obter um resultado 100% Quando esse enxerto Tiver Pego Eu espero que vocês tenham gostado Um vídeo simples, pequeno Só pra mostrar essa Técnica de Fazer enxerto De garfalas Que é muito bom Utilizando Saquinho de geladinho Vou pedir mais uma vez Pra finalizar Finalizar o vídeo Quem não foi inscrito No canal Se inscreve no canal Dá um joinha Compartilha os vídeos E não esqueça de ativar O sininho Notificações Pra vocês ficarem atualizados Toda vez que eu baixar Um vídeo novo Lembrando que Pra quem tem dificuldade Pra se inscrever Aqui no canto Essa foto Que vai aparecer A bola Que eu chamo Que é a foto Perfil do canal É só vocês apertar Nessa bola E pronto Já tá escrito No canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Fica a todos Com Deus